A 3ª é a 2ª ilha mais habitada dos Açores, tem 56.000 habitantes e cerca de 401,9 Km², cerca de 29 Km de comprimento e 18 Km de largura. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Estas não têm a porta, mas esta está para parir-se, esta mesmo. Os Açores, tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja, estão a ver o que é que nos faz impressão, a nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá meus amigos. E cá estamos nós. E diretamente dos Açores. Para o da ponta. E para onde estão? Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. E cá continuamos nós, aqui por terras açorianas. Agora neste momento estamos no Mirador do Facho. Estamos aqui perante, como estão a ver aqui deste lado, o Hemaculado Coração de Maria. Este monumento, vamos lá ver mais de perto. O que é que temos nós aqui? Deixa eu entrar já seguindo. Entrar-me depois perto. Rádio Amadores? Pronto, ok. Rádio Amadores. Vamos lá ver o que temos ali daquele lado. Isto é um monumento, o Hemaculado Coração de Maria. Ora então destes Mirador, como estamos a ver aqui, à frente. Vão ver, o que é que acham desta paisagem? Podem ver toda a planície das lajes, a Marina e a Praia da Vitória. Ora, vamos aqui chegar. O que é que acham disto? Vou subir aqui por cima. A Marina, a Praia da Vitória. Temos aquela filmagem ali e aquela igreja fica ali daquele lado. O pessoal está em força. Vamos ver o que é que acham. O mesmo engraçado. Há pessoas que sejam a fazer caminhadas no fim de semana. Temos ali percursos, caminhadas e sobem. Vão por ali, dão aqui a volta e vem até aqui. Vamos continuar aqui a ver. Um sinto bastante agradável, não é? Ora temos aqui, é que temos aqui a ver. Ora, Pico do Capitão. Pico do Capitão, que é aquele Capitão ali. Pico do Capitão é aquele que estamos ali a ver em frente. Pico das Cruzes. Pico das Cruzes. Pico das Cruzes é aquele. Pico do Capitão, Pico das Cruzes. E agora o terceiro. Serra do Cuma. Vulcão dos Cinco Picos. Que é esta aqui. Que é aquela serra ali. Este, Fontinhas Pico Celeiro. Esta parte ali. Vulcão do Pico Alto. Ali. E aí temos o avião a avançar. Olha lá. Olha que engraçado. O avião a avançar voo. E vai para o continente. Este vai direito ao continente. Estão a ver? Este vai direito a Lisboa. Precisa ver qual é o caminho que ele está a seguir. Ora onde é que ficamos. Estamos aqui. Vulcão do Pico Alto. Vulcão do Pico Alto. É aquele ali como estão a ver. Os outros que já vimos. É aquele que fica ali. Vulcão do Pico Alto. E... Paulo da Praia da Vitória. É aquela... Lagoa. Podem ver também o vídeo. Na descrição está o vídeo. Podem ver também... O vídeo aqui na descrição. Vamos lá. Vamos continuar a ver. As ilhas ficam aqui longe daqui. Não ficam perto. Não sei quantos quilómetros. Mas depois lá colocarei quantos é que são. Vamos lá continuar aqui. Ora. O que é que é isto? Telégrafo. Ótico. Estão a ver? Podem ler o livro se quiserem. Aqui o texto. O telégrafo. E tem aqui umas cordinhas. Umas cordinhas. Que... Parecem aqueles dos aviões. Que é para dar sinais. Que é para dar sinais. Olha. O que é que teremos a dizer? Qual é a mensagem que estamos a transmitir? Vem cá, tira! É um espetáculo. É? Eita paisagem. Olha que estão pessoas a tomar banho. Tomar banho? Ah, então deve estar boa. Também temos que ir lá. Deve. Também temos que ir lá tomar banho. O que é que temos aqui? Agora... A vegetação... A areia preta. É, areia preta. É, areia preta. As pessoas lá no continente pagam para ter areia preta. Eles aqui têm borla. Que é para tratar da pele. E temos ali o baloiço. Para quem gosta de baloiços. Este é o único baloiço que sustenta aqui nesta ilha. O baloiço da praia. Estou a ver ali. O baloiço da praia. Agora vamos lá aqui. Andar aqui no baloiço. Ah, isto está abaixo. Isto é feito para pessoas pequenas. A panela baloiçar é muito. Ui... Vá chegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a máquina. Vamos pegar aqui a máquina. Vamos pegar aqui a máquina e vou pegar o baloiçar. agora vou aloçar aqui um bocadinho a gente não gaste muito Isto daqui está em todo caso aqui, mas é que ir, é para escorrega Está feito Então Mais uma vista geral aqui sobre esta bonita paisagem Espero que tenham gostado aqui do Mirador do Facho Continuo a acompanhar esta aventura aqui nos Açores Vou-lhe fazer aqui vários vídeos durante as próximas semanas Tem que ser montados os vídeos, este será um dos primeiros que querei colocar Subscrevam o canal para serem notificados cada vez que conseguirem um vídeo novo E obrigado por assistir aqui do Mirador do Facho Na Liga 3ª nos Açores Obrigado, um beijo é para todos! Tchau 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 Tchau